Quando eu desço aqui, essa perna da terra, é só um movimento de palco. Quando eu levanto aqui, ó. Tirei a perna, passei aqui, não vou cair. Não vou cair, não vou cair. É por alguma razão. Ganhei aqui, ó. Segura o pé dele aqui. Trava aqui, ó. Aqui é como está barrigando, ó. Cadê? Entendeu? Fazer rápido. Agora eu preciso pegar. Vamos lá.